Deixa o like aí parceiro Sempre é necessário Tem que deixar o like pra fortalecer E se você for um visitante Não esquece de se inscrever Ativa todas as notificações E vem fazer parte dessa família Que vem crescendo cada dia mais, certo? E deixa o seu comentário aí Já fala o que você acha desse jogo Já tinha ouvido falar antes Bom, esse jogo aqui não é um jogo assim Atualizado, né? Podemos dizer assim Ele já é um jogo mais antigo Não é um jogo pesado Tá batendo aí na faixa do seu zoom Um gig e pouco Quase dois, assim É, tecnicamente assim Para os jogos de hoje em dia, né? Não é tanto Mas também não é tão pouco, né? Vamos dizer Então, comenta aí o que você já achou desse jogo E compartilha com seus amigos também, certo? Ó Como é que funciona aqui A jogabilidade do jogo Tecnicamente falando Vocês vão Tudo que vocês vão Ganhar no jogo É baseado em anúncios, tá? Então Todos os carros que vocês estão vendo aqui Ó Cada lista dessa aqui Vocês tem aí De 5 a 10 carros disponíveis Para vocês poderem escolher Entre SUV Sedan Picape Rete Premium E Extras Aqui no Extras Aqui só tem 2, tá? Seria a Kombi A Kombosa aí E um caminhão de guincho Tá? Já aqui no carro prêmio São só os carros de elite aí Ó Tem duas Porsche Um Mustang Um Camaro Um Audi E uma BMW V8 Certo? Já aqui nos hatch Aqui nos hatch Aqui a gente tem o Palio Tem Gol Tem Uno Tem Fusca Tem Celta Tem Uno Sem escada Tem Golzinho Quadrado Paraty E Golf Mano Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o meu Golf Pra quem assistiu O shorts Que eu mandei aí Há algumas horas atrás Aí deve ter visto aí O gol Como que ficou Mano Vocês vão ver que maneiro Que é esse jogo E aqui tem outros sedans Aqui também Tem Chevette Tem Santana Tem Jetta Tem Tem Corolla Tem Civic E Corsinha Também mano Já aqui nos SUV Tem Land Rover Tem duas Land Rover E uma E uma Picape da Toyota Ali que eu não lembro qual é o nome Ó Esse jogo aqui Ele não é online Eu tô aqui com o meu Wi-Fi Desativado Como vocês estão vendo aqui Ó Wi-Fi E dados móveis desativados Tô dentro do jogo Ele não é online Tá? Eu ainda não sei Se tem alguma versão online Nesse jogo Eu tava procurando aqui Alguma coisa sobre isso Mas eu não encontrei nada Então se tiver Se vocês souberem Se tiver alguma Alguma versão Desse jogo aqui online Me avisa aí Que eu vou procurar Saber melhor sobre isso Tá bom? Mas ó Os carros são esses aí Vocês conseguem Colocar carretinhas Também no game Vocês conseguem colocar Carretinha no carro De vocês Tem a carretinha aqui Da Saveiro Que louco Aqui tem uma carretinha Que seria uma carretinha Que é pra carregar O carro de um amigo Mano E aqui E aqui A outra carretinha Que é da Saveiro Que é mais antiguinha 94, 95 Cara Eu achei muito maneiro Esses negocinhos Mano Ó Já aqui Vocês tem os personagens Tá? Temos aqui ó Vários personagens Aqui também Os meus Estão todos desbloqueados Porque Eu Já assisti Todos os vídeos E aí Galerinha Voltamos aqui Com mais um vídeo Rebaixados Elite Brasil É isso aí É Não sei o que dizer Nesse momento Eu ia falar pilotos Mas Não vai combinar muito Então Eu vou falar É isso aí Rebaixadores Sei lá Depois eu invento Alguma coisa pra falar Pessoal Sejam todos bem vindos A mais um vídeo Certo? Espero que todos vocês Estejam bem Com muita saúde Muita paz no coração Certo? E protegidos da dengue Pelo amor de Deus Se protejam Usem repelente Hein mano Não é caro pessoal Comprem repelente Porque se vocês Pegarem o estatal Dessa dengue aí Vai ser complicado Certo? Bom Pra você que já tá Pesadão aqui nesse vídeo Já peço humildemente O seu like Deixa seu like aí Meu parceiro Ou Tá com o dedo no like aí Fortalece esse vídeo Certo? Fiquei sabendo Dos amigos aí Que assistem o meu vídeo Não dá like Porque não acha que Acha que não é necessário O papo é esse parceiro Deixa o like aí mano Tem disponíveis Pra cada Pra cada item desse Então eu fiquei aí Mais ou menos Uns 40 30, 40 minutos Aí assistindo anúncio Pra poder desbloquear Tudo que tinha Tá? Então Já desbloqueei Todos os personagens Aqui ó Ó Aqui de mulher A gente só tem dois Eu acho Eu acho que isso daqui Não é uma mulher não É uma mulher Não sei mano Se essa pessoa Aqui é uma mulher Se for uma mulher Uma mulher bem macho Sei lá Vai saber né Mas enfim Ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Vocês conseguem Personalizar o carro De vocês Quase todo Inteiro Tem umas coisas Muito legais Aqui no caso Ó Eu vou clicar aqui ó Só pra vocês Verem o meu golzinho Como que ele tá agora Tá ó Aí pronto Ó Esse aqui é o meu golzinho Tá ó Ele tá com caixas Aqui instaladas Aqui É porque eu não consigo Abrir aqui agora Pra vocês verem Tá? Mas assim Depois no finalzinho Do vídeo Se der tempo Eu mostro pra vocês Como que ficou o meu gol Ó Vocês conseguem mudar A roda Vocês conseguem mudar O insufilme do vidro Vocês conseguem mudar A cor da roda A largura da roda A espessura do pneu Vocês conseguem Colocar neon Vocês conseguem colocar Caixas na porta Também Além da caixa Aqui no porta-malas E vocês também Conseguem colocar A carretinha lá Que eu mostrei aí Agora há pouco Vocês conseguem Instalar elas Ela tá? Ó Eu vou pegar aqui O Eu vou pegar o uno Eu vou pegar esse uno aqui Que a gente vai colocar A sonzeira nele Beleza? Então eu vou pegar esse uno aqui Eu vou fazer a montagem Rapidinho com vocês Pra vocês verem O tanto de coisa Que esse jogo tem Mano Fiquei impressionado Infelizmente Infelizmente Ele ainda não é online Mano Infelizmente Ó A carretinha Que eu selecionei Pra deixar sempre Quando eu logo no mapa É essa daqui Ó Essa é a carretinha Mas eu ainda não consigo Pegar ela Porque na oficina Vocês tem que instalar O encaixe Aqui atrás do carro Sabe? Eu esqueci como é Que é o nome Daquele negócio Mano Aquele encaixe Que você carrega A carretinha Tá? Ó Inicialmente Vocês tem aqui Como vocês Vocês podem mudar O dia Pra noite Ó Que linda a noite Mano Como é que fica a noite Muito bacana Né mano? Ó Só A movimentação Das nuvens Cara Que realista Mano Ó Aqui vocês tem também Seta Pra esquerda Seta pra direita Pisca alerta Vocês tem o combustível Vocês podem ligar E desligar o carro Tá? Ó O carro ligou agora Tá? Ó Ó Viu? Se vocês desligarem ele Vai economizar combustível Caso quando vocês Quiserem estacionar Então ele não anda Tá? Ó Vocês conseguem acionar Ré Ó Mas e ó Quando fica piscando assim É porque o carro Tá desligado Tá? Então vocês Já ficarem cientes Disso aí Ó Vocês conseguem fazer chover Mano Se liga Ó Vamos supor que agora É uma noite chuvosa Certo? Olha aí Deixa eu aumentar um pouquinho Mais o volume aqui Só pra vocês ouvirem O barulho do efeito Ó Vocês estão vendo isso Mano Que maneiro Agora vocês podem Ligar o farol Tá? Ó Que é aqui no mesmo lugar Ó Ó Farol baixo E farol alto Tá? Ó Agora vocês estão com Farol alto Ó Desligado Farol baixo Ó Liguei o farol aqui Tá vendo? E agora o farol alto Certo? Que aí o farol vai mais lá longe Vocês conseguem ativar O pisca aqui de vocês Ó Onde é que liga o pisca Borges? Aqui ó Deixa eu ver Onde é que ele tá Cadê? Aqui ó O pisca não Desculpa Vocês conseguem ligar O vidro aqui ó Vocês conseguem ligar aí o Esse negócio ali Mano Como é o nome disso O para O limpador de para-brisa Mano Tá vendo? Vocês conseguem limpar Deixar ele ligado Ó Você viu? Você viu que ativou os dois Como o Uno tem dois Ó Fica os dois ativos Ó Tá vendo? Cara muito maneiro Véi Fora isso Vocês conseguem Abaixar o vidro também Tá? Deixa eu Deixa eu colocar de dia aqui de novo E sem chuva Né? Ó Vamos lá Se liguem só nisso Ó Aqui vocês No caso aqui Vocês vão clicar nesse daqui de trás Aqui ó Nesse primeiro aqui da frente E se vocês clicando na porta do lado esquerdo Ó Tá vendo? Aqui vocês colocam aqui ó Vocês aumentou Certo? Abriu o vidro de lá Da esquerda Clica aqui de novo E arrasta Que o outro vidro abre também Vocês viram isso? Ó que legal Ó Cara muito show mano Deixa eu desligar aqui esse farol agora O que mais que eu posso falar pra vocês? Ó Rebaixar o carro Vocês podem rebaixar o carro aqui também Tá? Ó Ó Vocês não precisam Tecnicamente vocês não precisam ir na oficina fazer isso Tá? Ó Vocês conseguem rebaixar aqui ó Tá bom? Ó Viu? Vocês conseguem rebaixar o carro aqui mesmo O que mais que dá pra vocês fazerem? Aqui nessa opção aqui de cima Vocês conseguem abrir o porta malas Tá? Ó Tá vendo? Olha aí ó Vocês conseguem colocar Abrir o porta malas Dá pra colocar música Borges? Dá Aqui ó Vocês podem colocar música da rádio Mas eu acho que não vai pegar porque a internet não tá ligada Tá? Como não tem internet Então vocês não vão conseguir pôr música da internet Então essa daqui não vai dar certo Então o que vocês podem fazer? Como que eu vou ouvir música Borges? Clica no música de novo Quando vocês forem pra rádio Vocês cliquem aqui ó No Clique aqui e escolha a pasta No caso eu escolhi a minha pasta música Tá? Aqui eu escolhi minha pasta música Então tá Aqui no caso tá minha pasta música Que eu vou ter que colocar de novo Porque pelo jeito as minhas músicas sumiram daqui Ó Aí tá essa daqui ó A lista de música que eu tenho Tá? Vocês viram? Carregou a música Ainda bem Aí eu posso colocar uma música bem legal aqui ó Tá vendo? Se liga Viram? Deixa eu baixar um pouquinho aqui ó Agora se liga nisso aqui pessoal Olha só Esse efeito aqui ó Vocês viram isso? A música abafou quando eu fechei o porta-mala mano ó Ó lá Deixa eu aumentar aqui de novo ó Deixa eu abaixar aqui de novo agora Agora se liga Eu vou abrir aqui só um pouquinho ó Vocês viram isso? Cara muito legal mano Eu vou deixar rolando essa musiquinha aí tá? Enquanto eu vou explicando o resto das coisas O que mais que tem? Ó Como eu falei pra vocês Se o carro tivesse teto solar Era só vocês apertarem esse botão aqui ó Se o teto... Teto solar não Me desculpa Se o carro fosse conversível E tivesse teto removível Era só vocês apertarem que ele ia encolher o teto No caso da Porsche A Porsche tem tá? Aqui no caso desse outro aqui do lado Vocês já viram que ele abre Ele abre o vidro E aqui se vocês clicarem aqui ele abre a porta Tá vendo? E esse outro aqui ó Do lado do que abre o vidro ó Vocês conseguem abrir a porta Certo? Beleza Aqui do lado ali Esses negócios ali Seria mais pra carro-bincho né? Tá bom? Ó O que mais que tem aqui? É... Deixa eu ver Aqui eu já mostrei né? Os faróis Aqui também já mostrei o esquema do tempo Pra vocês Tem um esquema de filtro aqui também ó Vocês podem colocar um filtro mais diferente Tá vendo ó Ó Ficou mais azulzinho Ficou até meio realista isso né? Ó Vocês viram? Muito bacana Ó Vamos lá agora Eu vou ir até a oficina Pra eu poder mostrar pra vocês uma coisa ó Eu tô aqui perto da oficina praticamente quase ó É até ali ó Vou até ali Na oficina Tá bem aí na frente Tá? Vamos lá rapidinho Pra eu poder mostrar uma coisa pra vocês Aí vocês podem fazer alteração de pé De... De... Alteração de... Como é que posso falar mano? Ó Ó Aqui você ó Aquele esquema do gancho lá que eu falei pra vocês Que vocês podem utilizar pra poder É... É... Fazer o... Pra levar a carretinha aqui e tal No lado direito Tão vendo aqui em cima ó Olha lá ó Eu coloquei e tal ó Eu já coloquei o gancho ali Se caso o carro de vocês estiverem amassado Batido Com vidro quebrado Trincado Ou coisa do tipo É só vocês virem pra oficina E clicar nessa chavinha aqui ó Que o carro de vocês vai ser reparado De graça Não custa nada Tá bom? Mas não fiquem batendo igual uns doidos não Pelo amor de Deus Senão vocês vão se matar Hehehe Ó Aqui a gente tem as rodas Aqui tem todos os seus modelos de roda Certo Piloto? Ó Aqui tem muito modelo de roda mano Então escolha uma roda bem bonita mano Olha só velho Tem muita roda maneira mano Eu vou ficar nessa daqui Porque eu achei essa daqui muito legal Combinou com um ninho né ó Tá vendo? Eu vou colocar qualquer uma Que é pra gente não demorar muito isso no vídeo Tá ó Pronto Eu já coloquei a roda Aí vocês vêm aqui Na Na largura E no tamanho da roda Tá ó Vocês viram que a roda ficou um pouquinho menor? Ó Número 2 Número 3 E ó Vai aumentando tá ó E aí vocês escolhem o tamanho que vocês querem de roda Tá ó Ó Dá pra deixar De nome mano Olha só o tamanho disso Ficou parecendo um carrinho da Hot Wheels agora Tava na 2 né ó Vou deixar na 3 Vou deixar na 3 Que é pra ficar um pouquinho maior Beleza? Vamos aqui agora pro Ah não Calma aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó O esquema da roda lá ó Tá vendo ó Aqui é pra vocês verem a espessura do pneu Tá ó Se vocês querem aquele pneu bem mais abertão Com Bem pouquinho pneu ó Bem mais esportivo ó Se vocês mexerem aqui tá ó E aqui nesse daqui é pra vocês verem a largura tá ó Ó lá ó Aqui é a largura Tá vendo? Ó Vou deixar ele mais assim ó Dá pra vocês arrumarem isso depois tá? Vou mostrar pra vocês onde é que vocês vão arrumar isso aí Bom Aqui é pra vocês fazerem o esquema Esse esquema aí que eu falei aí ó De vocês poderem arrumar O A distância aqui ó Tá vendo ó Ó Aqui vocês deixam ele mais pra fora e mais pra dentro tá vendo? Ó Aqui é pra vocês rebaixarem ele e tal Como eu falei aquela hora né ó Vamos deixar ele aqui um Vamos deixar ele aqui com dois O de trás a gente deixa com dois também ó Põe mais pra dentro também e já era Pronto nós só vamos mexer nesse daqui aqui nisso tá ó Aqui no do lado aqui vocês podem mudar a cor da roda Ó Metálico tá ó Ó lá ó Querem mais claro? Pronto ó Querem tritona? Também ó Dá pra fazer também ó Dá pra pôr ó Vamos deixar assim Ó Dá pra colocar com mais brilho tá vendo? Assim ficou maneiro hein? Beleza? Aqui na questão das rodas aqui vocês entenderam? Fácil né ó Pronto Aí aqui vocês vão colocar caixas Vamos abrir aqui a mala Ó Vocês podem escolher o modelo das caixas Isso daqui Isso daqui é o modelo da caixa É pra esse negócio aqui desses dois de embaixo aqui É pra depois tá ó Aqui são os modelos que vocês vão escolher Esses dois aqui é pra vocês colocarem Se vocês querem o risco vermelho ou não tá ó Com risco Sem risco tá? Então eu vou deixar sem risco por enquanto Tá bom? Vamos deixar isso aqui Ó O esquema das linhas que eu falei Com as linhas fica mais legal né mano? Eu vou deixar assim por enquanto Ó Aí aqui do lado vocês podem escolher A cor da caixa que vocês querem Tá ó Se vocês querem a cor da A caixa de outra cor Tá vendo? Ó Aí vocês vão escolhendo as cores aí Se vocês quiserem tá ó Eu vou deixar aqui no preto mesmo Que é o padrão tá? Aqui do lado aqui vocês escolhem a cor do alto-falante ali ó Vocês querem cinza ou branco Laranja, azul e por aí vai Dá pra trocar também Aqui a mesma coisa ó Vocês trocam aqui também ó Aqueles dali tá branco né ó Vou deixar ele branco mesmo Que branco tá bem legal Aí aqui vocês também Aqui desse lá No último vocês escolhem o modelo do alto-falante tá ó Ó lá ó Esse daqui foi o que eu coloquei no golzinho mano Acabou Ó Eu vou deixar aquele laranjão lá Que aquele laranjão ficou brabo demais mano Esse ó Olha só mano Ficou muito legal esse Beleza Ó Já colocou aqui as cores do alto-falante Vocês podem mudar a cor também do Do Dali né Da linha tá vendo ó Vocês podem mudar a cor da linha ó Da maneira que vocês preferirem tá ó Se vocês quiserem deixar ele mais Cai no Pularanja né ó Aí vocês escolhem aí como que vocês querem tá Aí ó Vou deixar assim ó Combinando com a cor do alto-falante Ficou bacana hein mano Ó Ó O outro é aqui na porta Como eu falei pra vocês ó Vocês conseguem pôr O falante na porta tá ó Ó lá Bom infelizmente só tem dois Só tem esse modelo aí ó Ou é como Ou é com Ou é sem tá Não dá pra colocar Não dá pra colocar É É É Outros modelos além desse Então eu vou deixar ele sem tá bom Se o carro fosse quatro portas Dá pra colocar nas rodas Nas portas de trás também Mas como ele não é então Não dá Não tem como É Aqui vocês colocam turbo no carro tá ó Aqui vocês põem turbo E aí vocês fazem o teste Acelerando o carro aqui tá ó Aqui mais do lado vocês vão colocar o neon Ó lá ó Neon zero monstro também ó Eu prefiro sem E aqui do lado vocês escolhem se vocês querem um carro Tração Dianteira Tração traseira Ou quatro por quatro Como o Uno é tração traseira Então eu vou deixar no tração traseira né Ou é dianteira Não o Uno é dianteira né Vamos deixar aqui tração dianteira Pronto E mais aqui do lado vocês escolhem a cor do carro Tá Ó Aqui vai Aqui vai no metálico E aqui vai no brilho Beleza Vamos deixar ele Vamos deixar ele branco Vamos deixar ele branco Não Vamos deixar ele um pouco mais Um pouco mais escuro Pronto Aí ó Já era Vamos deixar ele assim Branquinho Ó Aqui mais do lado aqui vocês colocam isso filme tá Como eu falei pra vocês naquela hora Vocês conseguem deixar ele todo preto Ou um pouco mais Um pouco mais claro tá Aqui mais do lado vocês conseguem colocar a cor do banco ó Preto ou cinza Amarelo Ó Ficou legal dessa cor hein mano Mas o cinza O cinza combinou mais Vou deixar preto mesmo né Também Tanto faz Ó Aqui mais do lado aqui vocês conseguem mudar isso aqui ó Que seria a cor do Do Daqui da Do adesivo lateral Tá vendo Aí vocês escolhem de que cor que vocês querem Só tem Só tem Só tem esses dois modelos aí Beleza Bom O outro aqui de trás aqui é tipo uma camuflagem Sei lá o que que é Que não Não compensa eu clicar pra vocês verem o que que é Que é muito chato aí E agora É isso Vamos dar uma volta agora Só pra vocês verem Olha aí ó Aqui na parte de controles vocês também conseguem alterar tá O esquema que vocês querem Querem Controlar aí o esquema de vocês ó Vamos fazer aqui um videozinho aqui só pra vocês verem como ficou E aí vocês curtiram? Bom então é isso aí pessoal É Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês os controles ó Vocês podem controlar via volante Girando o celular Setinhas E analógico Certo? Então vocês não precisam ter setinhas aí se não quiser E aqui esse acelerador Precisão É Seria pra vocês poderem ver se ele É Como eu posso falar É Pra vocês acelerarem a quantidade que vocês querem ó Tipo assim sabe ó Ó Vocês arrastam isso aqui ó E caso vocês tiverem no comboio ó Vocês ó Só Só fala pro amigo assim Pô amigo ó Vá andando aí na velocidade tal aí ó Aí o cara vai lá e anda certo? Eu prefiro é normal Ó Aqui o câmbio manual Vocês que vão fazer o esquema do câmbio manual de vocês tá Deixa eu mudar aqui o controle Que o controle ficou ali no outro lado Ó Aqui ó Setinhas aqui pra cima Vocês mudam aí a Como é que fala? A marcha tá Mas eu não gosto não Prefiro deixar no 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 Modo normal mesmo Câmbio automático É meio chato você ficar mudando de De marcha né Deixa eu fechar aqui Pronto Vou deixar só um pouquinho aberto Vai Bom Acho que é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do meu uninho aí mano Ficou muito da hora Não ficou não? Ó Cara Ficou muito top mano Ficou massa E ó O mapa O mapa não é tão grande assim não tá Ó O mapa não é tão grande não Mas tem um lugar que vocês podem fazer uma festa Que é aqui ó Perto dessa ilha aqui ó Essa ilha aqui ó Dá pra fazer um encontro Se caso Os desenvolvedores virem trazer uma versão online E aqui é onde vocês vão pôr a carretinha Aqui é ali ó Onde vocês vão colocar som nela Tá vendo aqui ó Esse Esse negocinho verdinho ali Onde vocês vão pôr E dá pra ir Pra poder abastecer o carro Vocês vão vir ali ó Tá Vocês abasteceram o carro mesmo De verdade Quer ver? Deixa eu ir lá pra vocês verem como que é É bem legal mano Opa Passou Vou se voltar aqui Cara é muito maneiro É muito maneiro O jogo é muito massa Aqui ó Aí vocês vai ali em completar Ou vai aqui no grátis Coloca aí o valor que vocês querem Dois litros Monta Da era Certo? Deixa eu ver assim Olha lá Pronto É isso Tá abastecido o carrinho aí ó Só ir embora agora meu parceiro Certo pessoal? Bom é isso Aqui vocês tem as câmeras aqui ó Que eu falei ó Vocês conseguem colocar aqui na câmera interna O retrovisor do carro funciona tá ó Vocês conseguem ver o retrovisor ali em cima O retrovisor da porta também ó Deixa eu movimentar aqui o carro Pra vocês verem que funciona todos ó Ó Tá vendo ó Ó Ó Se caso vocês forem da ré ó Ó lá ó Ó Funciona perfeitamente ó Tá vendo Cara muito maneiro mano Muito maneiro mesmo Bom é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Então o nome do jogo é esse aí tá Que eu falei É E vamos ver né Quem sabe não saia atualizações aí Pra fazer o modo online dele Aí eu vou vir trazendo pra vocês aí os outros carros Tá Como que funciona a jogabilidade dos outros carros Pelo jeito dá pra gente trabalhar como polícia aqui também ó Vocês trabalham como policial Trabalham como rincheiro E por aí vai Beleza? Bom então é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo